Meio que minha mãe sempre me avisou Pra eu não aceitar nada de estranho Aí cê chega oferecendo um beijo Pensando um beijo que tá me enganando Tá enganando o meio mundo e não só eu Tu não perdoa nenhum coração carente Tem tanta gente querendo amor E você brincando com o amor de tanta gente Tô com ciúme desse corpo e dessa boquinha queimando Cancela, cause I love you O que cê fala por aí Cancela, os corpos no que cê usa além de mim E não sou o meu coraçãozinho E não sou o meu coraçãozinho Não é porque você não vale nada Que não tem valor pra mim E não sou o meu coraçãozinho E não sou o meu coraçãozinho Não é porque você não vale nada Que não tem valor pra mim É que minha mãe sempre me avisou Pra eu não aceitar nada estranho Aí cê chega oferecendo um beijo Pensa num beijo que tá me enganando Tá enganando o meio imundo e não só eu Tu não perdoa nem o coração carente Tem tanta gente querendo amor E você brigando com o amor de tanta gente Tô com ciúme desse corpo e dessa boquinha que me Cancela, cause I love you Que cê fala por aí Cancela, os corpos no Que cê usa além de mim Só o meu coraçãozinho Só o meu coraçãozinho Não é porque você não vale nada Que não tem valor pra mim Eu não sou o meu coraçãozinho Eu não sou o meu coraçãozinho Não é porque você não vale nada Que não tem valor pra mim Não é porque você não vale nada Não é porque você não vale nada Que não tem valor pra mim Não é porque você não vale nada Não é porque você não vale nada Não é porque você não vale nada